O banho da meia-noite na Praia do Val, em Portimão. É uma tradição que vamos ver daqui a pouco, no Primeiro Jornal. Para comemorar o fim das colheitas, os habitantes de Monchique desceram a serra para um mergulho à meia-noite. Acabaram-se as colheitas, as vindimas e o verão. A noite de São Miguel manda a tradição que os camponeses deixam a serra para um banho de mar. Garantem os mais antigos que este vale por uma temporada inteira. Na noite de 28, os monchiqueiros vinham e vinham então tomar o seu banho de mar à meia-noite, do dia 28 para 29, que dizia que o segundo povo valia por 29 banhos. Portanto, eles faziam então aqui uma época inteira de praia de uma só noite. E esta é uma tradição que há 11 anos, a Junta de Ferrazia de Monchique tem procurado o revitalizar. E é o que não faltam as iguarias mais tradicionais e mais deliciosas da serra de Monchique. Temos uns carapáus fritos, foram preparados por mim, umas patarias de bacalhá foram preparadas por em dia-meia. Um bolinho, que é uma coisa muito tradicional também, é o Monchique também foram preparados por em dia-meia. Depois temos um bom, que é para depois, vamos lá ver, faz conta que é a sobremesa. Vamos acompanhar com um monchique, que é um monchique, que não poderia faltar. Não temos por acaso aqui uma garrafa de moza, mas garrafas de monchique e monosa devem haver aqui umas largas zonas já esta noite. Que é bom para o mão da garganta, para o mão da garganta, para o mão disso tudo, faz muito bem. E ajuda também quando for a altura de ir ao bem, não é? Sim, ajuda quando nós irmos de lã, com tremeliques, a tremelicar-lhe. É que é o bom. Quantos copinhos é que são precisos para deixar de tremelicar? É para ir, um desto assim bem cheio, já não se tremelica tanto. E depois com outro, já não se tremelica. Os tremeliques ficam só para a meia-noite, depois do tal abençoado orgulho. Até lá, há muito que dar ao dente e ao pé. Daqui a carinha há, inclusive, o zoo. Gente, dançamos, pulamos, saltamos, divertimos uns com os outros, tanto do possível. Pois isto se faz-se uma digestão rápida, depois vamos ao banho de novo. E para se ir ao banho, convém que seja preceito. Esta patiota tenta representar o traço tradicional, mais ou menos do domingueiro, que as pessoas traziam para festejar o dia de São Miguel, que é amanhã, dia 29, é o dia de São Miguel Arcanjo. E preparavam-se mais ou menos para a caminhada, não chique, a portimão. E vinham, talvez, com a melhor roupinha. Passava pelo uns chapatos. Depois da caminhada, poderiam ser uns 20 chapatos. Algarvio, os chamados de chapatos de Orel. O que estes chapatos têm de especial? Estes chapatos são feitos em sola e são tecidos à mão, com pele de coelho. Já perto da meia-noite, com a temperatura de uns 18 graus, dentro do fara de água, chega a hora da purificação. Este banho é um banho importante, vale para 29, a água está ótima, maravilhoso. Onde está? Sempre, todos os anos. Mas gostou? Foi difícil de entrar? Não, 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 não. Maravilha. Ouvi aí uma tossezinha e já são resultados do banho ou não? Não, é um triunfo. Então, este banho vai servir para tratar da constipação. Vai, vai. Um dronho não chique, aquece. Dober muito antes de... E depois das coisas todas boas. Dober muito antes de entrar na água. Ah, dober um bocadinho. Mas o medrónho deixa de estar resistido. O medrónho, claro, sim. Há 12 anos seguidos que o ritual se repete. Para alguns, este banho de mar não vale o céu por 29, mas sim, pelo ano inteiro.